Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do nosso Deck Test no Magic Arena. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um deck bem legal e que há um tempo atrás ele fez um resultado bacana em alguma liga aí do Magic Online ou algum evento da Star City Games, né? Ele fez um resultado bem bacana, que é o Vampire Tokens. A gente tá acostumado a ver aí os Orzhov Vampires fazendo resultados legais, os Vampires são fantásticos, tem uma tribo muito forte hoje no meta e que infelizmente vai durar pouco pelo jeito, porque a gente vai perder as principais cartas aí na rotação, mas essa lista não é focada tanto na tribo. Sim, ela tem o core similar, é tribal de certa forma, tem aquele core tribal de Vampiros, né? Só que essa lista, ela faz uma grande quantidade ali de Tokens, né? Então trabalha com essa mecânica das Tokens. Como nós temos Lords e outros efeitos aqui, a gente muitas vezes não vai sofrer aí pro Chain Realer, né? Então é uma lista interessante que eu vou mostrar aqui pra vocês e logo depois a gente vai jogar algumas partidas que foram gravadas nas lives da Black Air Lotus, tá? Lá na twitch.tv.com.br Black Air Lotus MTG. Aproveita a live todos os dias na Twitch e segue a Black Air Lotus por lá também, combinado? Lembrando pessoal que antes da gente ver aqui o vídeo, se você quiser comprar cards e acessórios, tem o cupom BLACKERLOTUS aqui com 5% de desconto pra você fazer compras na loja X-Place, que é a parcerona aqui do canal, combinado? Quanto mais vocês comprarem lá, mais vocês estão ajudando o canal, então recomendo até o código aí pra amigos e amigas, belezinha? Então é isso pessoal, vamos ver o deck em ação aqui, que o Clayton já vai puxar aquela vinheta, né Clayton? Tá pessoal, é o seguinte, a gente tem aquele core clássico de Vampires aqui e também fazer Tokens, né? Desembarque da Legião é o melhor que faz Tokens, né? O Cavaleiro aqui é fantástico, só que nessa lista a gente não usa o Vanguarda de Adanto pra gerar aquela interação de pagar os 4 de vida e pôr marcador no Cavaleiro, tá? Então o Cavaleiro tá aqui, como uma drop 1 fortíssima apenas, não tem essa interação que o outro deck tradicional tem. O Zelote tá aqui pelo Advantage do Draw, certo? Tenente, né, o nosso Lorde, aqui a gente tem o Sorinzinho, né? Inclusive você pode desastrear 4 cópias desse Sorino, uma boa? Eu só não sei o que tiraria pra eu colocar ele, talvez Vona, ou uma cópia do Zelote mesmo. Desembarque talvez, 3 cópias. Bom, enfim, eu acho que eu recomendaria trabalhar com 3 Sorins, né? Com 4 ou 3, enfim, fica a gosto aí do Freguês. A gente usa a Buscadora, que é muito importante aqui, se a gente faz muitos Tokens e bate com todos eles, muitas vezes o oponente morre pra Buscadora. Lembrando que a Buscadora, mesmo que você não tenha mana pra jogar ela, o Sorin bota ela em campo. Profeta do Crepúsculo, que é uma carta aqui que graças à quantidade de Tokens que a gente vai girar, o Ascender gera muito valor, então a gente vai dar muito Draw e tirar a vida do oponente. O Chamado faz Tokens pra caramba, é fantástico. A Elenda também vai fazer Tokens, ela é fantástica, né? Se ela tomar remoção em Dex Control e tal, ela faz um monte de Tokens, é legal pra caramba. A gente tem o Sorinzão aqui. Acho que esse Sorinzão aqui a gente podia jogar com 2 cópias dele, né? Porque ele é mais pesado, não sei. Acho que seria uma boa, né? E ele mesmo, o próprio Sorinzinho aqui no bota em campo, então acho que essa configuração ficaria mais legal. A gente usa um Bispo, né? Que é pra trabalhar junto com o Sorin, reanimar coisas que a gente tem. Tem uma Vigilância, um corpo legal que não morre pra raio, né? Toma a Hélice, mas não morre pra raios. Então, bem legal o Bispo. O Campeão do Crepúsculo, que a gente adora vomitar no campo com o Sorin, né? Que dá Draw pra caramba. E aqui tem a Vona também, né? Que é como um deck que tem vários Tokens com o Life Link e tal, a gente ganha uma vida. E Vona passa a ser uma carta bem útil aí, pra, enfim, quebrar permanentes, pra ganhar vida, Vigilância. É uma carta muito versátil, tá? Como a gente também tem muitas criaturas, o Ascender é pego rápido, então o Arco de Horasco faz sentido aqui. Certo? Então essa é a nossa lista, galera. A ideia é essa, fazer Tokens pra caramba, tirar o valor desses Vampiros fortes, né? E trabalhar junto com os nossos Tokens. A gente vai ver essa lista em ação agora, em algumas partidinhas. Beleza? Bora lá. Tá da hora até essa mão. E pra pedir música, é aquele clássico exclamação Lutz, tá? E é Monohead, será? Vamos ver se eu já vou tomar choque. Bora pras surtadas. Os caras já sabem, pô. E aí, Yang, bom dia, meu cara. Boa tarde, seja muito bem-vindo à live. Você tá bom? Ok. Tá. Ele é um pouco lento, meu melão, hein? Eu vou bater porque, né? Melhor ganhar dois de vida do que não acontecer nada. Eu tenho quase certeza que ele vai matar um bicho meu agora? Ou vai me explodir? É, ele já matou. Viu? Certeza que fazer isso. O legal da buscadora é que ela tem um corpo bacana, né? Ela até toma aqueles quatro de dano aí do... Ih, vai matar meus dois bichos? Não. Tá. Ó, banquete. Cara, o banquete aqui faz um estrago, hein? Porque, ó, pensa aqui comigo. Eu vou fazer banquete. Vai botar um monte de... São três? Vai botar três bigato. Ele não vai conseguir matar cinco bigato. Aí eu venho de buscadora. Vral com tudo. Ou faço sorim e trago aqui de volta o... O tenente. Eu estrago legal. Ele vai dar um choquinho ali? Não? Tá guardando pro bicho certo, né? I used to know... Vou tomar. Me deu vigilância? Me deu. É, o negócio é dar o banquete agora. Agora é a hora do banquete. Passar. Tem cinco bigato. Agora eu não sei se eu trago a buscadora no jogador, né? Com a do oponente. Se pá, rola fazer o sorim. Trazer o Lorde de volta. Matar o Gideon, né? Ó o Gabriel, a hora do Henrique fazer as baguncinhas na ranqueada. É isso aí, pô. Sempre na bagunça. Eu tô com medo da mão dele, pô. O cara não joga nada, velho. Agora tem que dar o choque, né? Ele tem que limpar minha board. Bicho, vou tomar esse dano gostoso aí, porque... Ó os pump comendo, ó. Ele tem que matar dois bichos meus pra não trigar aqui. Tá. O cara tá sem pluma, hein? Isso aqui é uma verdadeira baguncinha da Califórnia, viu? Vamo lá. Sorinzão. Bom, é aquele negócio. Eu vou perder o... Será que eu vou perder? Um. Dois. Eu acho que ele não tem como responder com a mão. Não tem burning, porque tá profissando prioridade direto, ó. É. GG. Guido é um limpado. A gente tem dois blocos aqui pra defender o Sorinzão. Queria criar outro deck. Só tô com o Boros Branco. Como assim Boros Branco, ô Ramon? Tu tá de pluma ou de... Tipo, um White Twin. O cara fez outro, mano. Tá. Boa tarde, Wagner. Seja muito bem-vindo aí, meu caro. Ó lá. Aquela batidinha. Ah, eu vou sacrificar um bigato, pô. Ele deu o quê? É indestrutível? O que é indestrutível? O que é indestrutível? Não, eu vou proteger, porque se ele matar o Tenente, eu volto de novo, pô. Rapaz. Aqui tem coragem. Ó. Profeta aqui pro late game. Tá maneiro. Cara, muita coisa pra fazer. Tô ficando doidão. Vamos lá. Primeiro eu vou bater aqui. Fazer você. Dar resiliência aí. Ele pode bloquear um, né? Ele tem o quê no cemitério? Só o Gideão. Então vamos embora. Bater nele mesmo com o bigato ali. Isso aqui é o terror, cara. O que é o terror? Tipo, tô só com deck por isso... Ah, entendi, entendi, entendi. Ih, já perdi aqui, ó. Ih, rapaz. Perdi aqui também. Lascou-se. Que saco, hein, cara? Olha lá, ó a bomba, ó. Que bomba, hein? É, isso aqui é perigoso mesmo. Esse bicho é o terror, mano. Caraca, velho. Fazer isso aqui, fazer isso aqui. Começa a dar uns draw, né, velho? Aí vem aqui. Pá. Agora fica na maciota, porque eu quero reanimar isso aqui, ó. Sem ataque, vai. Próximo turno eu vou fazer o banquete, cara. Vai ser o regaço. Vamos ver. Talvez devia ser feito o banquete agora. Mano, isso aqui tanca legal. Não vai bater com o crinco, né? Tem mais uma coleção antes... Pra sair antes da rotação, né? Sim. Outubro. É... Julho, agosto, setembro. Outubro sai a terceira coleção. O cara tá quase no top... Ele tá no top deck, na real. Ele tá travado ali, dig. Quanto tempo sai das cartas? Ramon, hoje. Três em três meses. Pela limousine. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nossa, que delícia. Nossa, cara. Que delícia, cara. Que coisa é tanta de... Eu não sei nem o que fazer aqui. Fazer a buscadora. Não, tem que fazer isso aqui mesmo. Passar. Próximo turno eu vou voltar com o Sorinzão. Dá pra puxar os dois. Pode crer, se eu jogar esse outro Sorin. Mas a minha ideia é... Fazer os bigato primeiro, dig. E próximo turno eu faço o Sorin voltando o Lorde. Acho que ele vai tentar soltar os pump aqui pra dar as vidências. E aí, cara, tá travado. Tá. Nossa, irmão. O que que é isso? O que que é isso? Três. Tá. Brabo, hein? O cara que vai sofrer. A gente sabe que ele não tem mais de moval, né? Nesse deck. O metralhador aí, ó. O cara dá umas cinco já. Seis, né? Ele vai pra quatro? Absurdo, é um absurdo. Ele é obrigado a bloquear tudo. E acho que ele não pode dar double block. Eu tô batendo com seis, ele tem... Não, ele pode dar um double block. Boro sem legionário e sem pluma nem joga. Acontece, né? É porque tem vários vidros que o Zetien, aí eu não arriscaria. Ah, é gostoso viver no limite. Cara, tu vai morrer, bicho. Não dá pra dar double block, velho. Vai um de vida. De vida, cara. Perigo, hein? Cara, razoável. É bacana. Vou fazer um volumão aqui. Baguncinha efetuada com sucesso. O meta já está estabelecido? Não, tá bagunçado ainda. Isso aqui é da hora contra o... O problema aqui, galera, é a gente tomar um Chain Wheeler, né? O meta ainda tá meio bagunçado, cara. Mas tá daquele jeito, né? Mais pra lá, mais pra cá. O Simic Flash é mais chato que o Dom Blue mesmo. É mais terror. Lá. Uh, rapaz. Ô, papai. Isso aqui é uma delícia contra a Monohead. Aquele Vapório vai chorar sangue próximo turno. Sorin vai mastigá-lo. Ó, próximo turno... Ih, rapaz, fez dois. Próximo turno já vomita um Sorin e já mata um Vapório desse. Ah, ele vai matar meus bichos. Saco, hein? Me ferrei. Por quê? Se na hora que eu jogar o Sorin na pilha... O malandro vai matar com o Instigador. Então você... Cara, eu tô com medo de tomar Chain Wheeler, velho. Medo de tomar Chain Wheeler que vocês não estão ligados. E agora também, mesmo se eu fizesse o Tenente, eu tenho certeza que ele ia matar o Bigato em resposta com o Instigador. Por causa do Life Link, né? Ele deve ser Chain Wheeler. Chain Wheeler também é um bichinho que vai cair aí. A galera vai ficar felizona, né? O pessoal do Tokens e tal. Ai, caramba. Será que não? Dá pra ele pagar aqui ainda. Tá. Às vezes ele quer dar um palco também. Olha lá. Tá. O máximo que ele pode ter aí é o quê? Uma carta na mão? Isso aqui fica 3-3, meu Sorin mata ele. Ó. Um Bigato morre agora. Não morreu. Vamos lá. Tá fluindo bem. Tô gostando desse Mika divertido. E anula o efeito. Mono Red que pensa é tenso. Tem que pensar, pô. Você pode sacrificar um Vampiro. Vai, amigão. Boa. Essa aqui fica você. E dá o talento aqui, né? A gente volta 10 de vida de novo. Cara, próximo turno com a Buscadora. Se tiver próximo turno, né? Não, cancela ataque sem ataque. Comecei a usar o Legion's Ending no site. Por causa das criaturas baratas que geram muito recurso. Qual que é esse Legion's Ending? Ah, não, irmão. Vocês enrola e enrola mimado do coração, velho. Esse meninão aqui. Quem sabe não comprou um terreno. Não comprei. Vamos soltar outro desse aqui. Agora eu comprei. Vamos lá. Sacrificar Vampiro. Matar essa Tranqueira aqui. E voltar 8. Beleza. Profeta e Buscadora. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 permanentes. Não, tem que fazer Buscadora. Buscadora, é. Interessante isso aqui, hein? Vou soltar aqui. Deixar ela trincada aqui pra blocar o Vapore. Pronto. Tô bem, tô bem, tô bem. Salve, Juan! E aí, meu caro, tudo bem? Outro jogou uma partida de 5 minutos. O meu oponente jogou 20. Caraca. Tá fludado demais. Tá parecendo eu, né? O meu oponente ali. Tá brabo. Vou pagar 3. Agora vai. Que absurdo esse comeback, mano. Bom dia, Samuel. Tudo bem, meu caro? Por que não tá jogando a Liga Impetus? Cara, eu vou ter compromisso. Eu não conseguiria ficar até o fim da Liga, não. Hoje e amanhã eu tenho um compromisso aí, mais ou menos, às 3 da tarde. Aí não rolava de me comprometer, entendeu? Oh, Perseus. Acabou. Inclusive, amanhã, eu não sei como é que eu vou... Hoje eu ainda consigo fazer a live. Até umas 3, eu acho. Mas amanhã acho que fica um pouco mais apertado. Inclusive, eu joguei as últimas duas Ligas Impetus, né? Os caras são fantásticos, viu? Falar pra vocês. Eu nunca vi uma organização tão boa. Isso que os caras tão fazendo é a distância, hein? E hoje eu joguei muito evento físico de Magic, GP. Joguei PTQ. E esses malucos aí foram os que fizeram a melhor organização que eu já vi, pô. A galera tá streamando, pessoal, a Liga Impetus? O Corvac streamou da outra vez, né? Deixa eu abrir aqui a Twitch pra dar uma olhada. É o Corvac que tá streamando aqui. Things are right. Samuel, tô 2-1 na Liga. Boa, rapaz. Boa, boa, boa. Eu devia ter feito talvez isso aqui, mas eu gosto desses cavaleiros logo em campo, hein? Esse negócio de comprar a edição de M20 do Magic são todas as cartas da coleção? Calma, Aba. Que negócio é esse de comprar a coleção? O Magic Arena não vende as cartas avulsas. Eles só vendem booster, tá? Então, isso aí que talvez você esteja pensando não existe, não. Olha, veio o terreno. Cara, eu adoro essa música. Pena que o Depth de Vampiro vai morrer, é. Pois é. O Tenente é muito bom, cara. Esse Lorde aqui, desembarque. É, a gente vai ficar órfão mesmo. O Vampirinho vai ficar órfão, cara. O Lorde de M20 é muito ruim, cara. Rapaz. Eu não acredito. Vou ter que sacrificar todos os meus recursos para limpar a board do cara, viu? E outra, ainda tem uma Fênix aí que eu não sei resolver. Se não vier terreno no próximo turno, tá muito ferrado. Porque eu tenho que fazer o banquete para o próximo turno voltar com os Tenentes aqui e esfolar o rolê todo. Pelo menos agora ele deve gastar o turno batendo aqui. Tá. É. Bora lá. Olha o terreno. Usou o barraco, hein? Nossa, Arena. Tu me ferra, viu? É, tu acha que eu rodei? Esse Cavaleiro continua? É, mas ele vai jogar em outros decks, né? Não necessariamente em Vampiro, mas vai jogar nos outros decks aí. Tô no bico do Corvo aqui, velho. Puxa aqui, puxa aqui, puxa, hein? Caraca, mano. Tá osso aqui. Eu acho que ele não bate no Sorin, não. Vamos ver. O cara não para de dar draw, mano. Olha os draw desse malandro. Tem que tomar banho, rapaz. Esse Sorin é um pouco complicado em caber em outros decks, porque ele só trabalha com os Vampiros, né? Todas as habilidades dele estão ligadas ao Vampiro. Ah, brincadeira, Arena. Vamos lá, vai. Te ferrar, vai. Ó, tá da hora. Caraca, velho. Essa mão tá curvadinha, hein? Só falta vir as Lens. Tem que vir a 3 e a 4. Caraca, com quantas Lens eu tô jogando? Deixa eu abrir o Stream Decker aqui pra ver. Galera, lembrando que se vocês quiserem pedir música, é só mandar pelo Lutz, hein? Vou abrir o deck aqui. Tá. Ah, lindo, Arena. Obrigado. Tu é fantástico. Ah, e quem quiser pedir deck também, galera, pra gente jogar, é só digitar a exclamação do Nate. O sortudo pegou... A única que ninguém usa? Tu tá falando do que, ô... Ô, 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 Gabriel? Fiz uma conta nova a fim de testes, Henrique. Tipo assim, a maioria dos boosters vem algo bom. Coringa, em 4 dias, a conta já foram 9 raras em poucos boosters, 5 bíticas. Caraca, velho. Eu não tenho esse sort, viu? Quer dizer, antes eu até tinha uma sorte bacana... Cuidado aqui, cara. Antes eu até tinha uma sorte bacana em abrir booster, mas com M20, cara, tá difícil de eu abrir as coisas. É que M20 é mais ou menos, assim, 40% muito bom da edição e 60% é bem safado, né? Vou soltar isso aqui, vai. Eu preciso do terreno. Por mais que ele mate alguma coisa agora, o Sorin dá pra reanimar. A não ser que eu tome em Vrasca Contente. Ah, tá. Beleza. É um soltar de Red Horde. Tá. Vai mudar pro cemitério isso aqui? Não? O cara quer montar board. Beleza. Aí é gond demais, cara. Vamos pensar aqui o que eu vou aprontar agora. O negócio é soltar a lenda e bater... Ah, bobagem, bater, porque eu... Acho que se eu bater, ele vai blocar o Lorde. Bora lá. Deus por Deus, não é bom. Blocou o Bigato, tá? Fazer troca, né? Ele vai reanimar essa parada mesmo? Vamos lá, mais um Bigato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Esse pai ele exila aqui, hein? Não. Já veio, hein? Mandou embora. Eita preula, sentidão. Sentidão aí vai doer, mano. Terreninho. Acho que ele toma. Será que aqui ele toma 6, 7 de dano, hein? Bem do malandro, cara, né? Me ferrou. Esse cara me ferrou muito. Fica esperto do fim do meio. Vem os decks iniciais, pois é. Que safado, né? Ah, eu vou fazer pra limpar mesmo, né? Porque assim, se eu matar os dois dele agora... O sentido, pelo menos, né? Não vai pumpar um bicho dele. Ele pode trazer os bichinhos de volta. Não, resolveu matar mesmo. 3, 6, 7, 8... 9... Opa. Caraca, velho. Ele gastou as duas pretas aqui, né, Arena? Tu é complicado, viu? Pra não falar um palavrão. Beleza. Até o nível misete. Tu acha que rola deck com ele? Seria maneiro. Eu tô com medo disso aqui, ó. Cressis. Pra 5, 2 draws. A Cressis parruda. Tá. Dispensa. Ok, eu ia... Hey! Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou trazer o Lorde mesmo. Aham. Ah, vou soltar esse meninão, porque ele cresce pra caramba. E... Sem ataque. Agora aquele negócio, eu não posso tomar outro sentido daquele. Tá osso esse jogo. Outra Cressis. Vai a 5 de novo, mano. Caraca. Boa. O Vone é da hora, hein. O Vone é da hora, velho. There's nothing you can do. Eu acho que ele bloca esse bicho. Um. Don't listen to the word I say. Hey! Vamos lá. Vamos fazer bigato no passe. É isso aí. Ah, que caca. E perdi o Sorinhozão. Quer dizer... É complicado ele bater, né? Se a vida é louca ali pro cara. Não tem vigilância, né? Beleza. Boa tarde, Beatriz. Seja muito bem-vinda à live. Tudo bem? Ah... Fez um chumpizinho. Vamos lá. Cara, espero que sim. Pois tem rara. Incomum de M20. A gente vai economizar pra craftar coisa. Pois é, cara. Eu tô precisando de muito incomum de M20. Que tá osso, viu? O cara fez dois bichos. Nossa, e vai vir uma Cresis estralando ali, viu, irmão? Dispensa. Vou jogar um terreno. Essa Cresis aí vai entrar... Vou fazer o Bigato. Eita, Vona. Aí é bom demais. Black Lottes vs Blacker Lottes. Parece zoeira, né? Ah, não precisava upar. Pra que eu upei? Ai, Henrique. Tá se tomando à toa. É, não dava pra ter feito o Bigato do mesmo jeito no passe. Mas beleza. Vamos lá. Vona. Vona. A não ser que eu tome o Sentir Sentido agora. O maluco tá ferrado. Tô suave pra mim. Televisão Nara Magazine. Ah, moleque! Bom, então esse daqui foi o nosso Vampire Tokens. Eu espero que você tenha curtido aqui este vídeo. Se curtiu, já não esquece de dar o like. Deixa seu feedback aqui nos comentários. É muito importante você dar o seu comentário aqui no canal. Ele ajuda pra caramba. E lógico, se você quiser comprar cards e acessórios por um preço bem bacana e com cupomzinho desconto irado, a loja X-Place, o link tá aqui na descrição com o cupom também pra você aproveitar, beleza? Recomendo aí pra amigos e amigas também. Quanto mais vocês usarem o cupom, mais vocês estão ajudando o canal, belezinha? E se você quiser apoiar mesmo o canal, se tornar um apoiador aqui, um membro de carteirinha do canal, a gente tem um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link também tá aqui na descrição. Clica ali, dá uma olhada, vê como é que funciona e como você pode contribuir. Afinal, os apoiadores ganham recompensas bem legais aí, apoiando a Blacker Lotus, beleza? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal, e Blacker Lotus desligando! A Blacker Lotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link está aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui na tela. Se você considerar apoiar o canal, você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Lembrando que se você não puder apoiar financeiramente o canal, o seu like, comentário e compartilhamento vale ouro! E até a próxima, pessoal! E aí Legenda por Sônia Ruberti